Fala seus cabeça de bagre, hoje vou trazer um dos vídeos mais legais desse canal, porque eu farei um ranking, mostrarei o top 10 melhores hack rooms, não que eu tenha visto ou que alguém tenha me contado, não, que eu joguei e trouxe a aventura completa aqui no canal pra você. Então acima de qualquer coisa, esse top 5 contém a minha opinião, mas se você não tem certeza absoluta de que concorda ou não, vai lá conferir a gameplay que eu gravei e depois diz aqui, se você concorda ou não com base na aventura que está aqui no canal ou com base na sua própria aventura. Eu espero que vocês gostem de jogar hack room assim como eu gosto. Mas antes da gente começar o vídeo, parei aquela mendigação de sempre, deixa o like aí, mesmo se for por doses, vocês esquecem do like, já deixa o like agora, não perde tempo. Se você quiser, aqui embaixo tem o link pra todas as outras redes sociais, será um prazer recebê-los vocês por lá e interagir com vocês. Também peço que se inscreva nesse canal ativando o sininho porque ajuda muito, assim você recebe informação em tempo real toda vez que um vídeo novo é lançado. Bora pro nosso assunto de hoje. Vou começar citando a posição número 5 e eu vou justificar porque decidi que Pokémon Unbound é a quinta melhor hack room que eu já joguei. Primeiro estamos falando de um game que tem uma história exclusiva. Os desenvolvedores não tiveram o trabalho apenas de modificar o game base, eles tiveram o trabalho de criar todo um cenário, uma região, um continente novo. A história é 100% única e eu diria que é bastante interessante. Tem uma review completa aqui no canal, você pode conferir depois. O grande ponto da história de Pokémon Unbound é que às vezes os diálogos se estendem demais e é muita conversa que poderia ter sido cortada porque não agrega em absolutamente nada. Se você abstrair isso, usar o Turbo Mode em alguns momentos, aí você extrairá o melhor do jogo. Um ponto negativo é Pokémon Unbound não está traduzido para o português. Mas o ponto positivo é eu gravei a aventura completa aqui no canal, você pode conferir. Vai jogando junto comigo que eu ajudarei você a zerar. Fora isso, Pokémon Unbound conta com todos os pokémons de todas as gerações disponíveis pra você capturar. Então é um bom game pra você se desafiar a completar a Pokédex. Eu particularmente nem me arrisquei a fazer isso, apesar de ter capturado uns 3, 4 boxes de pokémons. Eu preferi não completar a Pokédex porque daria um trabalho colossal. Mas sem a menor dúvida, o game proporciona esse desafio a quem quiser. Além disso, existem duas rules disponíveis no site Rei Pikachu. Um Pokémon Unbound focado em combate e Pokémon Unbound história. Eu aqui estou falando exclusivamente da história, beleza? Bora pra nossa quarta posição. Não tinha como não colocar Liquid Crystal. Liquid Crystal, já vou começar pelo ponto negativo do porquê não está no top 3. É uma hack room que não está completa. Você vai passar por todo o continente de Joto, por todo o continente de Kanto e depois vai para as Ilhas Laranjas. Mas você visita apenas 3 ilhas. Você não visita o arquipélago inteiro porque o game não está finalizado. De qualquer maneira, aquilo que ele entrega é muito bem entregue. O game tem gráficos, mecânica, jogabilidade, muito parecida com FireRed, então estamos bem adaptados. Mas aqui temos diversas gerações de diversos continentes misturando uma grande quantidade de Pokémons para você treinar e colocar na sua equipe. Fora que estamos falando da história magnífica do Pokémon Cristal, um dos meus favoritos. Diferentemente de Pokémon Unbound, Liquid Crystal não tem uma história exclusiva. A história é tal qual do Pokémon Cristal. Você vai passar por Joto, depois você vai passar por Kanto. Aí sim o game adiciona uma aventura extra pelas Ilhas Laranjas. Mas todo o resto, se não é idêntico, é muito parecido ao game original. O que eu sei que agrada muito de vocês. Vocês gostam dessa nostalgia que os games originais trazem. Eu particularmente gosto também. E exatamente por isso coloquei Liquid Crystal na gloriosa 4ª posição. Mas agora vamos subir ao pódio. Medalha de Bronze vai para o meu queridinho Pokémon Ultra Violet. Pessoal, Pokémon Ultra Violet foi a primeira Hack Room que eu joguei na minha vida inteira. Eu estava simplesmente procurando FireRed normal para jogar. Nostalgia legal, massa. Me encontrei com Pokémon Ultra Violet. Baixei sem esperar nada. E logo no começo já tem uma surpresa colossal. Você não precisa escolher um Pokémon inicial. Simplesmente você diz, eu não quero Squirtle, Bubassauro nem Charmander. O Professor Carvalho te leva para um outro lugar onde você pode tentar pegar um Dratine, um Ghastly, um Larvitar ou como no meu caso, um Pichu. Então nessa Hack Room Ultra Violet, a gente está falando da história principal, tal qual FireRed e LeafGreen com alguns extras. Você tem novos lugares para explorar, novos lendários para tentar capturar e toda a terceira geração também incluída. Absolutamente todos os Pokémons, entre primeira, segunda e terceira geração, são capturáveis no game. Você tem bastante trabalho para conseguir completar a Pokédex, mas aqui nesse canal eu tenho um vídeo mostrando onde capturar cada um desses Pokémons, então fica facinho para você. Fora que Pokémon Ultra Violet tem aquela invenção maravilhosa, chamado de Shinizer, que é um ponto que quando o seu personagem passa por cima dele, automaticamente o próximo Pokémon é um Shine. Pode ser o próximo Pokémon de algum outro treinador, pode ser um Pokémon que vai nascer num ovo, ou pode ser um Pokémon selvagem. Então você terá a oportunidade de capturar diversos Pokémons Shine que, convenhamos, são muito divertidos. Fora que existe uma tática muito interessante para você capturar lendários na sua versão Shine, eu também explico isso em vários vídeos aqui nesse canal. Pokémon Ultra Violet, sem a menor dúvida, é uma das Hackerons mais divertidas que tem por aí, e exatamente por isso recebeu aqui nesse canal a Medalha de Bronze. A Medalha de Prata vai para nada mais e nada menos do que Pokémon Ash Grey. Aqui, confesso, nostalgia pulsando forte. Ash Grey é uma Hackeron feita para você seguir os passos de Ash Ketchum durante os eventos da Liga Índigo, das Ilhas Laranjas, do Pokémon O Filme e Pokémon 2000 O Filme. Então tem muito conteúdo, eu particularmente sou super suspeito para falar porque eu gosto muito das primeiras temporadas de Pokémon. Eu sei que Pokémon Journey agora está muito massa e muito divertido, mas nada supera o começo do anime. Você terá a oportunidade de escolher se você vai ou não liberar o seu Primeape, se você vai ou não permitir que a Butterfree siga o caminho dela. Mas fora isso, você terá a oportunidade de acabar com a farra do Esquadrão Squirtle, ajudar o Vale dos Bubassauros, salvar o Charmander daquele maligno treinador que abandona ele. Mas não se engane, o seu Charizard não vai te obedecer. Essa Hackeron é tal qual o anime e é muito divertido. Você vai perceber que em vários momentos durante a minha aventura eu tomei exatamente as mesmas decisões que o Ash tomou e quando ele tomou eu critiquei. Então agora eu não critico nunca mais o Ash, respeito total, abraço inclusive. Na primeira posição, medalha de ouro vai pra uma Hackeron que eu me diverti absolutamente. Tanto os cortes quanto a gameplay principal aqui no canal foi um tremendo sucesso. Estou falando de Pokémon FireRed Rocket Edition. Rocket Edition coloca você para controlar um membro da equipe Rocket. Então no final das contas estamos falando exatamente da mesma história do Pokémon FireRed original, mas agora sendo mostrada numa perspectiva completamente diferente. Você vai perceber que o Professor Carvalho não é exatamente quem ele diz que é. Você vai perceber que tem muita coisa obscura e muito relacionamento entre Bill, Giovanni, Mew, Mewtwo e Red. Não vou dar nenhum spoiler, mas a história é muito boa. Obviamente que a história foi criada, não tem nada a ver com o game original, não tem nada a ver com o anime, mas é muito interessante você tentar imaginar a perspectiva da equipe Rocket. Você sairá de um simples cadete até o topo, se tornará o líder máximo da equipe Rocket. E uma grande, mas grandiosíssima coisa que acontece nesse jogo é o fato de você, como um vilão da história toda, poder roubar Pokémons alheios. Eu sempre quis fazer isso e em Pokémon Rocket Edition, toda vez que você batalha e vence alguém, você tem a oportunidade de roubar um Pokémon dessa pessoa. Você pode roubar até mesmo o Professor Carvalho. Eu roubei o Venussauro dele, roubei o Gengar da Agatha. Eu peguei pra mim o Dragonite do Lance. Você consegue imaginar o Lance sem o Dragonite? Pois é, jogando Rocket Edition você passará exatamente por isso. Pessoal, essas são as 5 Hack Rooms que eu mais gostei de jogar até agora. E todas essas aventuras estão aqui no canal, organizadas em playlist. Você pode assistir inteiro, de cabo a rabo, e eu tenho certeza que você gostará muito. E conto com a visualização de vocês, porque ajuda bastante. Se alguma nova Hack Room for testada por mim, e se ela for melhor do que essas 5 que eu acabei de citar, eu volto aqui num novo vídeo fazendo um novo Top 5. Por enquanto, essas são as melhores que eu joguei e zerei, portanto recomendo pra vocês. Boa jogatina, espero que tenham excelentes aventuras, e até o próximo vídeo.